Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 326 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos falar sobre três grandes promessas do MMA que perderam na sexta-feira e no sábado será que vão ficar pelo caminho ainda tem como voltar a trilha das vitórias né pessoal muito frustrado com Michael Venompeide Alexander Rakic e Amanda Ribas e para debater esse assunto temos aqui o time caseiro começando com ele Lucas Carrano aquele cara com 100% de aproveitamento no Instagram do sexto round não acerta um post sem erro de português como vai querido o campeão invicto né vai ganhar a Premier League invicto do Instagram tudo bem cara tudo bem é final de semana aí teve esse evento fight night com narração do garlande Niterói para ver ele é só assim né agora a gente tem que aparecer lá me liguei aqui fiquei ligado na telinha ali imaginando né que estaria num podcast conversava com a televisão um momento até triste é da noite desse sábado se junta mais com os pobres né agora a gentalha vai fica para o outro lado mas passamos é por isso sem né sem maiores sustos estamos aqui agora para falar dessas promessas aí que acabaram decepcionando ou não né vamos ver no final de semana e temos ele o retorno do muito faltoso galã de Niterói André Azevedo que não ouviu uma história assombrosa aqui dos bastidores né numa das lives do sexto round e vai vai ter que comentar claro a história de Lucas Carrano em Gotemburgo apreciando uma uma deliciosa bola de carne com pelos André não peraí ele falou isso não não ele falou que comeu a bola de carne com pelos em Gotemburgo o que que você acha André? Cara eu acho simplesmente lamentável ter que ouvir isso né cara às 11 horas da manhã ter que ouvir um negócio desse é é brincadeira né mas ó quero dizer que prazerzaço tá de volta aqui esse último mês aí foi um mês muito corrido aqui né tanto na vida pessoal quanto no trabalho. André você tava viajando semana passada não mete essa por favor. Pô mas você acha que não dá trabalho viajar não não corre muito na viagem não pô? Pô não é cara e você acha que assim pô tive três dias de folga quatro dias de folga depois de vindo umas duas semanas extenuantes pô eu fui dar uma relaxada dei um pulo ali na minha prazível Bahia fui dar um passeio milhéus com a minha família pegar um sol e estou de estive de volta ao batente aí logo na quinta-feira né mas a jornada foi longa Renato Carrano sabe foi foi tipo é Ulisses né dando aquela fazendo aquelas aventuras na Odisseia mas estou de volta a Ítaca conhecido também como sexto round. O Ulisses não morreu no acidente aéreo? Não 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 tô falando do Guimarães tô falando da lá da Odisseia de Homero né. Eu sou burro rodou suas aventuras pelo mundo. Pô a primeira poesia grega aí do ocidente né ao lado da Ilíada enfim depois eu depois eu te empresto os livros aí pra você ler que você tá precisando Renato. O importante é que eu tô de volta aqui prazerzaço tá de volta com essa galera boa de luta aqui do sexto round. E sobre a bola de carne de Gotemburgo André? Algum comentário? Cara não tem nem o que comentar cara. Ô André esquece esse negócio aí de pelo essas coisas que o Renato tá falando. Você que é um cara internacional viajado passa suas férias em outros lugares. Você já frequentou a IKEA loja de imóveis é famosa por ter como é que eu vou falar meatball em português cara? Cara não mas eu nunca comi bola de pelo em lugar nenhum do mundo cara. Quando tu foi na IKEA comprar um móvel tu recebeu uma bola de carne por acaso né. Mas é quando eu fui ver tava com uma bola de pelo na garganta. Pessoal começando aqui por Michael Vennon Page o veneno lutou em Londres cinturão interino nem era o campeão linear né o Almosov tá na Ucrânia. Pegou um cara com 22 centímetros a menos de envergadura 15 centímetros a menos de altura em casa empurrado a torcida gritando MVP MVP e né não conseguiu se desvencilhar do 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 wrestling do Logan Stoller que é quatro vezes All-American treina com um durinho lá na Sanford MMA e disse hoje né que só precisa acertar isso. Se acertar isso ele vira o lutador mais letal do mundo e não deixar ser anulado ele vai ser o campeão mundial de qualquer evento do mundo. Agora o meu querido Carrano 35 anos quando é que ele acerta isso? Lá pra 39? Uns quatro aninhos? Tá tudo certo? Renato até aquela frase clássica ele falou ah se eu consertar isso eu fazia tal coisa. Se eu tivesse quatro rodas duas portas não tivesse direção hidráulica e nem vidro elétrico eu era o uno da firma né então assim não é desse jeito que funciona. A essa altura do campeonato é é não porra não dá para o cara negligenciou por tempo demais até ter tempo hábil para poder fazer realmente é ficou um negócio assim até complicado defender. Não foi uma luta também assim nossa dominante que coisa absurda né o Logan Stoller não fez a atuação dos sonhos porém ficou claro que o maior que já era claro isso né para quem imaginava que o maior calcanhar de Aquiles do Michael Page é realmente esse e que qualquer um que minimamente tente essa abordagem essa estratégia vai complicar a vida dele e vai ser assim cara tipo não não vejo uma forma dele mudar esse cenário assim ele teria a melhor hora para ele começar a trabalhar é o wrestling nem que seja defensivo dele seria 10 anos atrás né ele ele pode começar hoje e dar uma minimizada nos problemas enfim nesse nessa brecha que tem no jogo mas treino é treino e jogo é jogo também cara ele ele que ele vai ter de tempo para poder usar isso em atividade em alto nível de competição e vão ser poucas agora comparado ele já tá na na no terço final da sua carreira né acho que é aquele caso de que os erros do passado voltam para cobrar seu preço no presente e olhando para o futuro é o contrato do Michael Page ele tá a gente não sabe exatamente né porque essa informação não é pública mas o contrato dele com o Bellator tá muito perto do fim muita gente falando assim ah ele tava até feliz depois da derrota né em bom espírito e tal e não é comum né claro um competidor ser derrotado e tá tá de boa é muita gente especulando se não era a última luta do contrato dele e ele evitou a cláusula do campeão perdeu por decisão dividida não é campeão tá livre né é eu não tenho eu não tenho essa informação se essa foi a última ou se ainda tem mais uma ele o contrato dele de seis lutas expirou meados de 2019 ele assinou mais um eu só não sei quantas tinham nesse novo contrato né se eram quatro ou seis se forem quatro a próxima é a última se forem três acabou se forem seis ele tá preso por um tempo só que ele já tava falando de UFC há um tempinho e pode ser que esse contrato tenha sido mais curto agora André a pergunta é a seguinte no Bellator bateu num teto não passou pelo Storley o Yaroslava Mossov tem um jogo muito parecido é wrestling combate Sambô e ainda teria o Neyman Grace que é outro cara que botaria o Michael Page pra baixo e dificilmente o inglês levantaria ah vamos dizer que o contrato terminou ele vai pro UFC pô ele tá na categoria com Gilberto Durinho Hanset Kimaev Kamaru Usman Kobe Coventon Leon Edwards que bota pra baixo bem 35 anos não ajustou é uma parte fundamental pro MMA moderno e agora é a questão é a seguinte né cara que parte parte dessa culpa de não defender queda parte é do Michael parte é do Scott Coker né que protegeu o cara durante todos esses anos né então o cara ficou numa zona de conforto ali só pegou luta na medida que ele não precisava defender queda e conseguia impor o jogo dar o show dele agora sim a pergunta é será que o Dana White vai protegê-lo do jeito que o Coker protegeu acho que não já estreia com Hanset Kimaev só pra soltar você entendeu não vai estrear com Hanset né vai estrear com outro cara ali mas qualquer um que lute com ele vai botar pra baixo até o cara que não é especialista de wrestling vai querer botar ele pra baixo porque sabe que é o o calcanhar de aqueles que até o Paul dele que é do ele pô você entendeu cara assim treinar defesa de queda agora vai adiantar acho que não que tal o André que tal a estreia dele ser contra o chave 4 track mono 9 legal legal pô se você quiser fazer um purê de Michael vendo um peixe é legal pô é bacana vale a pena acho que acho interessante assim cara a gente sabe que alguns lutadores de grappling não gostam de levar soco na cara e alguns lutadores de striking não gostam de lutar chão isso é um fato não gosto sequer de treinar já conversei com um striker profissional e o cara falava bicho não gosto de botar kimono de treinar chão não gosto não me sinto bem beleza até aí ponto não precisa desamar só que assim fazendo um paralelo e obviamente não comparando mas pega o Anderson Silva que é essencialmente o striker é faixa preta de jiu-jitsu mas é essencialmente o striker o cara não se embolava no chão com ninguém mas ele tinha uma defesa de quedas que pô era muito difícil botar o cara pra baixo então assim a movimentação manutenção distância tudo tá incluído né exato eu acho que ele perdeu tempo ele poderia ter minimamente investido forte em defesa de queda não precisa treinar chão treina bastante defesa de queda e pô distancia pra soltar o jogo beleza só que nessa altura do campeonato bicho é muito difícil você ensinar truque novo pra cachorro velho não sei se ele vai se criar não sei nem se ele vai ser contratado pelo UFC tá primeiro sinceramente e se for cara eu acho que não se cria pode fazer algumas lutas boas dá o show dele legal mas no topo da montanha ali principalmente porque ele é um cara de 35 anos se ele era outra papo mas com 35 não não se cria no topo não cara mas olha a luta dele faça o couro com o carrame eu não achei a luta tão tão bizonha assim não tanto que ele chegou na decisão né é assim o cara eu tô olhando o ranking do UFC a coisa é pior do que eu imaginava é no top ainda tem o belomohamed né que é um wrestler e se você afastar um pouquinho tem chan brady tem new magni michael kiesa e o raccobonov sim é o dana white ele vai ele vai fazer o que o michael page quiser é difícil mas assim se você contrata se você contrata um cara com esse potencial pro seu evento você também não quer massacrar ele de cara você podia botar ele contra o lish gliang poderia botar sei lá o majidal o stephen thompson o fialho é mas o nome dele pede um rankingzinho né mas assim ele ele o wonder boy número 7 ele o vicente luque número 6 ele o joff o neil joff o neil e vicente luque vão lutar mas o lish gliang o ponzi nibbio são são caras que que vão na teoria trocar com ele né tem tem jogo com certeza tem jogo mas olhando pra top ele acabou de disputar o cinturão pô não tem sabe olhando pra topo da categoria não tem chance de chegar pra mim não tem chance de chegar no cinturão se limitou ele ele fica muito limitado né a questão é essa né que não tenha jogo pra ele ali mas margem pra crescimento também é bem restrita e a pedra já foi cantada lá atrás né a gente já vem falando batendo nessa tecla há um bom tempo principalmente você renato já vem falando disso é falar o cara tem que treinar chão porque uma hora ele vai bater no teto e nem todo mundo vai aceitar esse jogo dele em pé vai botar ele pra baixo lembro bem quando ele surgiu cara um nocaute brutal pra cima do cara ele fazendo aquela pose de ninja eu lembro exatamente e a frase da época foi o novo Anderson Silva é inglês e tal né o hype já foi gigantesco pra cima do cara não ele é ele é cracaço tá se a gente estiver falando de trocação é cracaço é muito diferenciado muito fora da curva é praticamente impossível você se preparar pra ele a não ser que você treine com Anderson Silva e tal ele é um cara assim né mas de novo né é MMA ele não tá mais no campeonato de kickboxing e a gente assim o futuro do Michael Page ele ele parece bem limitado enfim deixa eu avançar aqui pro UFC Fight Night né do do último sábado com o André na rua tivemos algumas promessas assim também no card que a primeira primeira coisa o o Carrano a Amanda Ribas perdeu por decisão dividida para Caitlyn Shukajan que é número um do mundo a Amanda tá subindo né ela do peso palha tentou a sorte aí no peso mosca que é a categoria da Valentina Tchavichenko e o pai da da Amanda Ribas fez um post lá no Marcelo Ribas né fez um post no Instagram dizendo que ela teve uma lesão no bíceps né rompeu o tendão lá do bíceps faltando três semanas e praticamente ficou vinte tantos dias sem treinar fisioterapia três vezes por dia mas ainda assim não quis perder a oportunidade de lutar com a número um do ranking a pergunta que eu te faço é copo meio cheio ou meio vazio meio vazio no sentido de pô né perdeu subiu perdeu ela já tinha passado uma derrota muito dolorosa para Marina Rodrigues e aí perde uma desafiante de uma categoria uma desafiante da outra e o copo meio cheio é 28 anos vai fazer 29 agora em agosto mas né lutou de igual para igual com a número um da categoria de cima você acha aí você vê a Amanda Ribas como uma decepção ou não devagar com o santo que o andor é de barro é o esse esse ditado ele vai ele quase sempre ele é repetido aqui né mas o eu fico com o copo meio cheio não é também assim o copo completamente cheio porque tem realmente esse fato reverso eu acho que era uma tem algumas coisas ali que não são de hoje né que a gente diz assim o fato da da trocação mais uma vez não é que tem que virar strike ele porra tem que trocar igual a Marina Rodrigues não é é não tem que ser a Valentina Tchavchenko entendeu mas é tem que ter um pouquinho mais de de apuro até para poder criar as oportunidades para usar o judô e o jiu-jitsu dela que são de altíssimo nível que é onde ela realmente se destaca ela passou um pouco de aperto com a Katelyn Schuquegan nesse nesse aspecto como já tinha passado em outras oportunidades então assim a gente tem que ver esse desenvolvimento a Amanda ela tá com 28 anos ela agora tá tá com acho que se não me engano a sua sexta luta fez sua sexta luta no UFC só é tem eu vejo margem para crescimento sabe eu acho que é uma atleta que pode ser eu vejo não vejo como um resultado catastrófico fez uma luta boa poderia até ter vencido dependendo eu acho que o que faltou até comentei isso na resenha é eu falei rapidamente da luta dela faltou um pouquinho mais de eficiência e contundência enquanto ela tava na posição de domínio no chão eu acho que um dos jurados acabou ainda vindo a favor dela um dos salões que ela teve né as quedas mas os outros dois eu acho que acabaram ficando um pouco nisso ela não foi tão contundente quando levantou tomou duas bombas na cara e deram um round para para choqueio sabe eu acho que faltou um pouco mais isso então essa esses ajustes finos que vão sendo feito podem obviamente contribuir eu acho que ela tem chance de se dar melhor na categoria de baixo tentou obviamente a questão de corte de peso e tudo isso é ainda acho que ela vai seria melhor aproveitada no peso palha mas mostrou que tem jogo para poder competir ali na parte de cima acho que esse fator idade a margem para crescimento e vai faltar realmente é como ela vai se desenvolver nesse aspecto acho que se colocar uma trocação pelo menos abra caminho ou facilite a vida dela tem muita dificuldade ainda para encurtar a distância para poder pintar às vezes é o movimento acaba tendo que absorver muito para poder entrar numa queda enfim onde ela fica mais confortável é esse sabe esse ajustezinho ali e é isso cara ela tem aí mais três anos quatro anos para poder fazer isso e ainda está numa idade boa que consegue chegar onde se espera que ela vai chegar e aí andré a amanda riba já foi dito aqui nesse podcast como uma das maiores esperanças do brasil ter um cinturão extra no ufc que que como é que você revê essa essa nossa nossa frase do passado tá tá ainda tá certa ou começa a estar errada de forma alguma eu acho que ainda tá certa ela é uma menina jovem com margem de crescimento como disse o o carrano foi a segunda derrota dela na organização né ela já tem um dois três quatro são cinco vitórias né a gente tem que imaginar o seguinte né ela perdeu para marina rodrigues que poxa é top dessa categoria né na na verdade da categoria de baixo 52 e ela lutou com a caitlin chukagian muito maior que ela na categoria de cima pois é você acha que ela tá na categoria certa também outra pergunta a categoria dela é de baixo é 52 tá fato até ela disse isso até para o coitinho lá na entrevista que ela deu no encarada só que assim ela recebeu a oportunidade de lutar com a primeira do ranking do 57 bicho é é aquilo até citei você o renato na transmissão que é uma coisa que costuma dizer que é alto risco porém alta recompensa se ela vence poxa aliança é catapultada na categoria de cima e o que que eu percebi na luta que que eu analisei ali fazendo um breakdown relâmpago diferença de tamanho fez a diferença sendo redundante né ali no alcance tá força cara não vi diferença nenhuma achei que a manda tava forte para essa luta nem sabia dessa lesão dela né que o pai dela revelou depois mas força ela trocou e trocou bem ali com a chukia o que eu acho que faltou e o carrano mencionou foi o controle no solo cara acho que foi um detalhe técnico quem sou eu para falar de detalhe técnico com a manda ribas faixa preta de jiu jitsu mas a gente quando tá de fora entende um pouco de luta eu observei e o luciano também observou na hora da transmissão que a hora que ela aplicou as duas quedas ela insistiu em ficar naquele ronca zagatami que aquela imobilização muito feita no judô e a chukia tem as pernas muito compridas então todas as vezes ela conseguia repor a guarda e trabalha bem de costas no chão deu trabalho ali no jiu jitsu para a manda então se a manda tivesse trocado de repente por uns 100 quilos ali a posição de domínio lateral usado os cotovelos e tivesse dominado mais essas posições que ela teve foram duas se não me engano duas vezes das quedas que ela aplicou e foram dois quedaços né dois hipons que ela denotiu o keigan ela tinha vencido essa luta cara mesmo andré posso fazer uma pergunta especulativa aqui para você a manda ela foi competidora de judô muito tempo né ela competiu judô sim assim você acha que o kakue te falou mais alto acho mas assim eu concordo contigo até certo ponto mas assim se ela tivesse aplicado essa técnica numa menina que não fosse tão comprida talvez tivesse funcionado você entendeu de repente ela é tão boa nesse ronca zagatami nessa imobilização de repente ela faz isso com a virna por exemplo que é boa de jiu jitsu mas não tem as pernas compridas da chukia ela teria ficado ali dominando golpeando punindo só cara pegou a menina muito maior cara 1.75 contra 1.60 é muito 15 centímetros de altura cara 1.75 é uma altura muito boa cara quase um gigante né tem um pedigo aqui muito acima da média né mas aqui gente além de ser alta não é só que ela é alta ela tem as pernas cumpridas cara é pernuda então quem já treinou jiu jitsu ou até kick box com um cara pernudo pessoa pernuda sabe como é que é cara é difícil cara os caras jogam a perna de perna no Messi sobrou nela é isso exatamente entendeu então a perna da mulher começa embaixo do peito ali cara então é difícil é difícil eu acho que não que ela tenha errado tecnicamente em fazer eu acho que essa técnica que ela faz bem com essa menina não casou e na hora ali não não ligou não virou uma chave de trocar e eu acho que isso prejudicou a luta para ela nessas duas oportunidades e fez com que ela não vencesse agora de forma alguma ela tá até a lesão também né até a lesão a lesão claro claro acho que ela deu o tiro que ela tinha que dar na de cima vai voltar para 52 vai voltar bem vai voltar com moral até porque ganharam até bônus de luta da noite né as duas é verdade e outro caso que eu queria repercutir com vocês carrando é do alexander rakit né que era muito favorito pô imagina né um ex campeão do mundo fazer sua luta seguinte se zebra na proporção de 3 para 1 extremamente considerável e aí essa é fé que muita gente botava no alexander rakit ah pô estourou o joelho né não 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 foi uma uma derrota assim a a rigor mas a luta tava aparelha carrando a luta tava tava um round a um na pontuação dos jurados o alexander rakit não tava sobrando contra um cara quase 10 anos mais velho essa é real né era realmente assim era real né é isso que eu tô dizendo eu concordo com você eu tava eu assisti a luta o rakit também contra o marreto e o anthony smith não foi também aquele negócio de uau chegou o devorador de mundos é cara ele eu acho que o o o rakit até pelo fato juventude e novidade ele chamou muito mais atenção mas é isso que você falou faz sentido assim tamanho né é altura e ele usa bem é poucos pelos né será que ele já já ofereceu coisas na equé de gotemburgo axilas depiladas ele ele tem uma ele usa bem isso né também para manter a distância você vê que ele tava mesmo avariado e esse foi um ponto também assim eu achei a luta luta primeiro e vi o tweet dele depois e depois eu até voltei para reassistir a luta de duas vezes antes de fazer a resenha e cara tava uma impressão de que tinha um negócio errado ele mesmo ele é um cara que sempre usa bem a a principalmente as pernas para manter a distância né e tava com uma movimentação esquisita deu aquele escorregão logo no início da luta ali que depois olhando em perspectiva pode ter sido já uma pisada em falso por conta de uma lesão no joelho que já existia e que acabou se agravando depois quando ele depositou é o peso todo na perna de apoio a luta muito equilibrada com com o blachowicz ele meio que deu uma mapeada ali naquele um dois do blachowicz que é o golpe mais característico dele mas talvez até por conta dessa questão da movimentação tava levando assim bastante contra golpe é quando ele acertou ele acertou e machucou bastante também né o blachowicz teve um corte na na região inferior ali do olho que é um troço chato pra caramba que ficava toda hora sangrando no olho dele foi é acabou complicando um pouco também a vida do polonês e mesmo assim ele tava melhor eu vi muita gente inclusive que vinha favorecendo o blachowicz no terceiro assalto que quer dizer que se ele melhorasse ele teria virado a luta aquela altura né o o rakit pontos de preocupação para o rakit para o futuro eu acho que é um cara que vai continuar na parte de cima da categoria não tenho dúvidas com relação a isso mas a gente viu outros nomes por exemplo como o dominic reis que até chegar no topo foi muito bem a partir do momento que começou a deslizar meio que perdeu o rumo a maior preocupação que eu vejo para o rakit é com hoje em dia a gente sabe que lesões no joelho por mais graves que seja já não são como foram em outros tempos a gente viu até para citar em outros esportes assim o caso do ronaldo fenômeno é do van basten do reinaldo não acaba mais com carreira é não acaba mais com carreira mas mas é problemática mas é problemática é a gente viu uma reta né o próprio marreta sim você fica muito tempo fora você perde ritmo você perde um tempo importantíssimo e tem a questão também da confiança é da dessa lado psicológico que no esporte individual ele chuta muito né ele depende não ele machucou no momento em que ele e o blachowicz estavam trocando chutes literalmente ele era chute na liga cintura chute baixo chute baixo chute na liga cintura eles trocaram uns quatro cinco chutes ali isso com a uma lesão que ele sabia pensa né quando ele tá 100% ou pelo menos assim é melhor fisicamente quanto ele vai chutar minha maior preocupação fica nisso sabe assim como esse cara vai voltar quanto tempo vai levar a gente não sabe se foi um rompimento total ele vai fazer exame agora e vai ver mas se foi um rompimento total é mesmo que ele não precisa passar por uma cirurgia a recuperação é longa você tem que deixar o corpo né vai por vai entrar no anti-inflamatório é fisioterapia muito tempo ali afastado então assim eu acho que pode dar uma recalibrada na expectativa se der tudo certo né tem corpo que rejeita ligamento aí bota ligamento de cadáver cara é uma complicação né e de novo é uma o raquete não luta mais esse ano acho que é seguro dizer e ele vem assim as últimas quatro lutas duas derrotas em quatro né ele perdeu por vocais de demir por decisão dividida e aí andré o que você acha do foguete ainda 30 anos né completou em fevereiro recente né é tem muito tempo ainda mas não talvez não seja por exemplo o cara que é mais ameaça o glover é assim a gente vai eu acho que essa lesão do raquete veio numa hora péssima para ele né péssima péssima é vocês fizeram aí uma um pouco da análise da luta dele contra o borrovich né o cara mais velho tava perdendo para o cara mais velho gente a gente tá falando do ex campeão o borrovich né é mais velho é o campeão da categoria tem 43 então assim idade por idade depende muito do nível que o cara tá ali de cabeça de físico e tudo então dentro do octógono ali eu não vou desmerecer a performance do raquete não porque eu acho que a luta tava equilibrada né foi uma lesão que ele já tinha acontecido no camp né três semanas antes da luta então a lesão voltou o cara que entra com uma lesão de joelho para lutar nesse nível luta principal que vai catapultar para uma possível disputa de cinturão no futuro pô bicho não tem jeito isso mexe com a cabeça do cara isso é um fato isso é um fato se ele já sabia dessa lesão três semanas atrás ele entrou com cautela não entrou 100% com a cabeça boa assim de soltar o jogo então eu acho que isso pode ter prejudicado vai depender muito vocês falaram basicamente o que vocês falaram vai depender muito da recuperação joelho não é brincadeira né mas acho que ele ainda é jovem vejo ele com muito potencial ao contrário de acho que de você Renato falou da performance dele contra o Smith eu gostei muito da performance dele contra o Anthony Smith porque naquela época lá em 2020 diziam que ele era um cara que só sabia trocar que não sabia nada de chão ele botou para baixo controlou o Anthony Smith que é um cara bem completo bem grande para essa categoria também durante os três rounds né foi na decisão unânime eu narrei aquela luta e lembro bem foi um controle total então eu acho que é um cara completo cara foi uma infelicidade mas eu não descarto o raquete para um futuro se vai ser ameaça para o Glover a gente tem que esperar porque o Glover ainda vai lutar com o ProRasco a gente vai ter que ver o que vai acontecer quando ele tiver de volta para lutar como é que vai estar a dança das cadeiras no topo do 93 quilos né então tem tem gente para ele lutar nessa divisão de peso aí vamos ver como é que como é que vai funcionar tem um Ankala Ev que vai lutar né ainda vai ter mais para frente mas é um cara que eu não descartaria não um cara grande um cara forte dependendo do que for aí da dali para frente com esse joelho dele ainda pode dar pano para manga assim vamos aguardar é claro né eu tô aqui forçando o debate mais 30 anos o metro 96 muito difícil de ser debatido se tudo der certo com a recuperação dessa lesão o alexander raquete está na corrida o ponto é que só não vai ser para o curtíssimo prazo ele não vai ainda que ele volte vamos lá em janeiro do ano que vem ele precisa de pelo menos mais uma ou duas vitórias para chegar de novo no tarot shot e aí o que seria já na próxima rodada a gente está falando do final do ano que vem né até porque a frequência dele não é das mais altas mas descartar o raquete é loucura de toda forma nesse evento tiveram também algumas promessas né vivi araújo o ryan span venceu também foi a primeira vitória do alan puro osso o que vocês acharam aí tem alguma outra luta que vocês querem exaltar desse evento olha eu quero eu quero você falou do puro osso o cara lutou o pai perdeu o pai em outubro enfim tava passando por esse problema né foi luta de recuperação para ele muito emocionado ele o time todo e lutou muito bem contra um perigoso jack headley cara eu quero ressaltar aqui o manuel torres mexicano menino ó menino bom hein um box assim naquele estilo mesmo méxico tá do 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 peleador mexicano bom de microfone carismático é louco é louco é louco despachou o frank camacho cara nocautasso a movimentação dele foi uma coisa assim primorosa não sei quem tá ouvindo a gente aqui quem quem viu a luta um passo para trás ali fazendo uma esquiva no cruzado do camacho que é um cara que pega duro pega pesado ele saiu olhando cruzou de canhota cruzou de direita ou cruzou de direita cruzou de canhota eu sei que despachou o o camacho ainda no primeiro round e foi a décima segunda vitória dele no primeiro round galera ele tem seis nocautas e seis finalizações só foi para decisão uma vez então é um cara completo bom em pé bom de chão rápido forte esguia um cara de um metro setenta e seis luta nos leves então é um é um moleque aí pro e pô treina na academia do brando moreno então é um moleque para para organização para os fãs ficarem de olho vinte e sete anos é um evento no méxico aí pode crer que esse esse bicho vai estar presente é e o méxico pode virar o próximo grande hub aí o porto de atletas para o fc depois de brasil rússia é talvez de canadá e china porque você tem o brandon moreno contrataram aquela menina 12-0 semana passada e as minhas oré é como é que é carrando e as minhas orégui e as minhas orégui né que estava passeando era muito cobiçada por teve proposta de todos os eventos você tem o manuel torres o é louco e começa a ter gente do méxico o fc vai fazer um instituto de performance lá exatamente para isso a lux fight league que passa na espn eu já até comentei é um evento de de base mexicano que passa no ufc fight pass então provavelmente tem ali alguma relação para produzir talento mexicano fiquem de olho porque mexe com o país da luta né o país do boxe e aí os pesos mais leves vai ter muita gente saindo de lá para o mma agora com o crescimento da popularidade é e a gente tem aquela menina a lupita né cara lupita godines mexicano também é deixa eu ler algumas opiniões aqui dos membros do canal do sexto round que mandaram sobre essas três promessas que perderam no fim de semana é o bruno shoyt shoyt ribas e raquit tem potencial enorme pela frente aqui teve azar a amanda carece de lapidação peide já tem quase 35 anos e o bonde passou na frente é o joão ferreira diz que ficou com a impressão de que o raquit foi emparelhado com bom grappler glover e ankala ev não vai ter jogo para equilibrar no chão é o talis vieira diz esse michael page como se dizia antigamente só bate em criança o luiz f raquit se lesionou no momento que estava acelerando continuo vendo ele o mesmo o mesmo monstrinho de antes nada muda o 15 12 um duncan raquit estava com muita pinta de fazer jogo chato conseguir amarrar qualquer um ainda mais com frame de pesado é verdade né um cara de 1 metro 96 quanto é que é pesar aquele bicho ali ó 110 eu vou te falar o bicho é grande e pesado cara e ele se movimenta bem né esse movimento que nem um peso médio tem um frame de peso pesado né pois é a pena cara eu fiquei triste com essa lesão dele sabia fiquei triste porque independentemente de torcida de qualquer coisa não importa era um nome ali que pô fazia fazia uma graça nesse top 5 da categoria né cara infelizmente é menos um na corrida né lucas pivelo raquit ainda será campeão como o próprio blachowicz falou para ele é o gabriel olivera mma a verdade é que o michael venon page só vai ser campeão se a luta for muito bem casada para ele contra um striker nulo de grappling é mas assim o dana white ele não é o cara que faz isso né pelo menos não para sempre o tiago fernando concorda aqui tinha um monstro atlético rápido para a categoria quero muito ver ele contra o pro rasca algum momento eles vão se encontrar então pessoal vendo aí o copo meio cheio para o raquit e para amanda também como renan a remédia amanda ribas é o futuro da categoria mesmo com lesão ela entregou uma lutaça contra número um é né e na de cima né e na categoria de cima né é eu só eu a minha dúvida se ela é o futuro dessa categoria de cima porque ela ficou pequena né e assim ainda que ela tivesse vencido vamos lá se ela tivesse 100% tivesse vencido acho que já tem a valentina depois né é ou a thayla né ou a thayla o gabriel areias ele tá sugerindo que amanda faça o mesmo caminho do que rafael dos andres e verdun e treine com o rafael cordeiro é um dos maiores desenvolvedores de trocação em grapplers do 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 mma brasileiro né se não for maior o lauro augusto concorda aqui tem pinta de futuro campeão o bruno letinsky corneta ribas muito leve para a categoria com boxe desengonçado aqui de fatalidade mesmo sem grande performance no quesito movimentação provavelmente levaria peide não rola competir triatlo eu tô sabendo apenas correr é o léu léu acordou e limpa o paulino vamos vamos nessa andréa vai faltar no podcast fala assim fala assim oi galera falei oi galera oi relatinho oi luquinhas valeu galerinha valeu 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 ó pra gente terminar aqui o linho com o paulino andréa vai faltar no podcast hoje que foi no cabeleireiro descoloreiro cabelo charlismo charlinismo é real e o gustavo buscato abraço pachequinho tem que ir para o galã de niterói que eternizou a icônica frase low kick na cabeça narrando a luta principal da noite a mulher que valeu lucas macedo peide seria embrulhado para presente pelo estagiário do sexto round que treinou wrestling na high school tem o que é a peide peide não peide michael peide se fosse a peide vanzan podia tava levantando a mão aqui que isso andréa não é casado ué mas tá falando falando de wrestling ah entendi ficou bem claro então tem mais alguns aqui ó a luizy diz michael peide resultado de quem não é forjado no fogo e o doutor lucas valadão mais uma vez carrando ficou com a resenha após um evento ruim é coincidência né coincidência e eu queria mandar um abraço aqui pro gilberto lima aquele que tem o rory mcdonald na na capa que ele conseguiu mandar uma uma frase aqui sem o rory mcdonald hoje também vou ler ele entrou no parabéns no r a o rory mcdonald's anônimos e tá já tá no primeiro passo do 12 steps dele ele diz que peide não é mais promessa 35 anos já deveria ir para o fc novos ares mas acredito que ele não conseguiria ficar no top 10 tem muito rest no meio médio é o que a gente disse mas nota 10 para você gilberto lima por não ser ter citado o rory mcdonald's o marquim manda hoje a minha mensagem de repúgio repúdio ao carran e falsinho que nunca lê minha mensagem aqui no podcast tá lido só pra te deixar é contrariado mais uma vez e semana uma outra mensagem de repúdio semana que vem e o matheus e braim roubaram a amanda vocês acharam controversa resultado não achei roubado é preferido perder com honra do que ganhar com frouxura né maravilha vamos embalar esse podcast meu querido carran um grande abraço para você e pô abraço da cobrinha só pode ser um né pô não tem o cara o tony kelly né fez o possível e o impossível para receber o abraço da cobrinha pra chegou né pra quem não tá ligado ele falou que na luta da vivi araújo né ele tava no córner da andré ali e aí ele falou com ela falou assim ó os brasileiros são sujos eles vão trapacear e aí o pessoal obviamente caiu de pau em cima dele e ele meio que deu uma de desentendido ele falou assim ah não a cultura do cancelamento meu amigo pra comer de conversa cultura de cancelar tem que cancelar alguém que é conhecido ninguém sabe quem é você não dá pra cancelar um cara que ninguém sabe quem é sabe você teria que ter alguma notoriedade primeiro que você ser cancelado e aí depois não se cancela não se cancela o incancelável pois é o cara que já nasceu cancelado e aí depois ele diz o seguinte o que eu olha olha a justificativa do cara o que eu falei era real e foi no calor do momento vamos só tentar explicar didaticamente para o tony kelly onde está o problema nessa afirmação diz ele que tava bravo por conta né de golpes ilegais e não sei o que a nacionalidade ali ela não tem nada a ver com que ele tava bravo então ele ter incluído ali não foi uma coisa no calor do momento foi algo xenofobia ai 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 o termo técnico é assim eu vou dizer por exemplo que o tony kelly é um babaca mas não tem nada a ver com o fato dele ter nascido nos estados unidos na américa ele é um babaca se ele tivesse nascido no vietnã ou na patagônia da mesma forma então fica aqui o abraço da cobrinha pra ele os maiores estúpidos agora e conseguiu fazer o que ainda não os maiores estúpidos que tivesse notícia o durinho ofereceu dinheiro para o adversário dele da próxima luta exatamente falou que era que se batesse nele e ia pagar o cara falou que não tá tranquilo vai ter uma torcida brasileira sinistra já virou né adotado pelo público brasileiro adrian e anis e um outro detalhe também aqui deixar só um uma nota de rodapé aqui pra andré ali selecionar um pouco melhor as pessoas que andam com ela né primeiro aí tem esse esse cu de sola aí do tony kelly primeiro e depois e depois porra ela se vocês lembrarem bem é a que tinha um namorado que tinha uma suástica tatuada no braço e aí foram falar com ele ele falou que não porra é um símbolo budista então o andré ali também me ajuda a te ajudar né vamos começar a fazer uma triagem melhor de gente para estar perto de você porque senão não dá não porra é cara de vez em quando já perceberam de vez em quando brota do bueiro um um desgraçado desses aí que nem o tony kelly né cara da outra vez foi aquele cu de cachorro lá do do amigo do do brando moreno lá que ficou chamando o ficou xingando lá o o davison figueiredo né fazendo montagem de mataco lá com o cara de vez em quando pinto um espírito de porco da vida aí fazendo essas bostas aí né é complicado complicado andré um grande abraço pra você temos aí o abraço do pachequinho do membro estamos sentindo falta dos seus quadros claro né pô como de praxe né o abraço do pachequinho do brasileirinho que tem um coração verde e amarelo e que está sempre aqui torcendo para o esquadrão brasileiro gostou dessa esquadrão brasileiro é maravilhoso né bom então o brasileiro que brilhou nesse fim de semana foi tivemos alguns né a vir na viviane mas eu vou dar o prêmio de de do do abraço do pachequinho para o alain nascimento puro osso que era uma luta importante para ele para caramba né porque vinha de derrota na estreia então vai para o puro osso um cara que remou para caramba aí para para chegar no fc acompanha a trajetória dele desde lá de trás já desde que há dez anos que eu entrei no combate eu já já vejo o alain e é alain tá galera fala alain mas é alain tá os eventos nacionais aí era magrinho por isso que ele tem esse apelido de puro osso né era magrinho hoje em dia pô o moleque está forte sabe que o carran não gosta dele ou andré tem uma treta de tem uma fofoca é mesmo qual é não gosta não gosta do puro osso porque não tem ele prefere até a bola de carne até a bola de carne além dessa dessa piada maldosa e equivocado pelo contrário cara o alain é ele ia muito de corna no brave e porra a gente sempre trocava ideia gosto dele para caramba fiquei muito feliz inclusive com a vitória dele fim de semana já que você encontrou com ele na ikea não né não 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 ele não foi lá na na tinha 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 aqui no barém também mas a gente não encontrou lá entendi 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 parece que o carrano ia toda semana na e que andré é para comprar móvel né cara eu acho que o carrano não quer dizer mas o carrano já segurou toalha já para uma pesagem que o alan pesou sem sem roupa que não conseguia atingir o peso ele segurou a toalha para o alan eu vou falar essa não mas essa vocês chegaram no ponto agora de criar um deep fake né da mentirada impressão não conto mais nada para vocês também velho vou parar não vou não contar mais nada vou vou deixar minha vida vai ser chata não aconteceu nada não vou contar nenhuma história mas baixou o nível né andré vamos terminar só para encerrar aqui eu mando um abraço aqui para nossa audiência que o joão ferreira que é membro selo preto do canal faixa marrom de jiu-jitsu um abraço aí para o grande joão ferreira aí e um beijo para todo mundo feliz aço de estar de volta e estava com saudade de vocês um abraço para o joão ferreira para todos para todos os nossos membros o meu querido andré também está de volta e sempre lembrando vocês podem escutar no google podcast no apple podcast e spotify tchau tchau um abraço para o boludo da ikea também sim boludo da ikea um abraço para você e até semana que vem